A Federação Espanhola de Futebol divulgou neste domingo a morte do pai da jogadora da seleção, Olga Carmona, responsável pelo gol que deu o título da Copa do Mundo ao país. Enviamos nossos mais sinceros abraços a Olga e sua família em um momento de profunda dor, escreveu a organização e comunicado publicado no X, antigo tweet. Nós te amamos, Olga. Você é história do futebol espanhol. A lateral esquerda do Real Madrid, da seleção espanhola, foi quem marcou o único gol da final contra a Inglaterra, realizado neste domingo na Austrália. Com isso, a atleta foi diretamente responsável pelo título do país, o primeiro na competição. Durante a partida, ao comemorar o gol, ela ainda levantou a camisa para mostrar uma mensagem em homenagem a uma conhecida que tinha morrido há pouco tempo, mãe de uma amiga. O Real Madrid, seu presidente, seu conselho de administração, lamenta profundamente a morte do pai da nossa jogadora, Olga Carmona, escreveu o clube espanhol em comunicado. O Real Madrid gostaria de expressar suas condolências e carinho para a Olga, sua família e todos seus entes queridos. Descanse em paz.